Item de número 14, o processo 48.500.006908-2013-45, que trata de pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Norte-Nordeste SA-IN, em face do despacho número 4.582-2014, que negou provimento à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 1 de 2008. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informo que há pedido de sustentação oral para o item. Bom dia a todos. A Interligação Elétrica Norte-Nordeste SA-IN firmou o contrato de concessão de transmissão número 1 de 2008, em 17 de março daquele ano, para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica por 30 anos, mediante a construção, operação e manutenção das instalações que compuseram o loteado, o leilão número 4 de 2007. No estado do Piauí, de Segipe, Tocantins, não, não, a subestação Tocantins e a subestação no Piauí. E tem uma linha de 500 KV, que é de 343 quilômetros, da subestação Ribeiro Gonçalves até a subestação São João do Piauí. E lá em cima era uma linha de 500 KV, 367 quilômetros, ligando as subestações Colinas à subestação Ribeiro Gonçalves. Esse contrato fixou prazo de 21 meses, contada a sua assinatura para entrar na operação comercial das instalações otorgadas, o qual que se encerraria em 17 de 12 de 2009. Em 19 de 11 de 2013, a IN protocolou o pedido de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, informando que a LT iniciara sua operação comercial apenas no dia 20 de 12 de 2010, ou seja, 12 meses após a data limite prevista no cronograma, em razão das dificuldades enfrentadas para a obtenção das licenças ambientais. O pedido foi apreciado pela diretoria colegiada na 44ª RPO e por unanimidade em provido, tendo sido emitido, nesse sentido, o despacho nº 4.582. Em 11 de dezembro de 2014, a IN protocolou o pedido de reconsideração tempestiva. Em 5 de setembro, o processo foi distribuído por sorteza à relatoria. Em 19 de novembro, a IN apresentou considerações complementares ao recurso. Em 16 de dezembro de 2015, foi emitido o parecer nº 815 da Procuradoria Federal Juntanel. Em 6 de junho de 2016, foi emitida a nota técnica 199 da SCT. Em 15 de julho de 2016, a IN foi recebida em reunião, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Yuri Schmick Almeida Belchior-Tizi, representando a Interligação Elétrica Norte-Nordeste SA-IN. Bom dia, senhores diretores, doutor procurador. O processo trata de pedido de reequilibrio econômico financeiro do contrato de concessão 01-2008, contrato de transmissão, uma obra de grande extensão, são mais de 700 quilômetros de linha de transmissão, e três subestações para serem cumpridas no prazo exíguo de 21 meses. Já reconhecido por essa diretoria e pelo próprio planejamento, a ser impossível ser cumprido o prazo. Nesse prazo, tanto é que os próximos contratos de concessão de transmissão estão prevendo os prazos de quatro, cinco, até seis anos para serem cumpridos. Ainda mais em regiões inóspitas, como essa no Piauí, Tocantins, parte da Floresta Amazônica, totalmente difícil, uma área remota para empreender uma obra de tamanho envergadura. O contrato de concessão, então, foi 21 meses, tinha até a data de 17 de dezembro de 2009, para entrar em operação comercial, as instalações de transmissão, todas as suas funções. Em 19 de 11 de 13, a requerente protocolou o pedido, então, de reposição do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, exação de eventos extraordinários, não imputáveis à concessionária, considerada, então, excludente de responsabilidade por ato do poder público, com substanciado na demora excessiva do IBAMA nas fases do licenciamento ambiental. A diretoria negou o pleito, no termo do despacho 452, do qual passa-se a pedir a reconsideração, de forma tempestiva. E também houve requerimento de informações complementares. No processo de fiscalização, que é o processo que faz prova para esse processo de requilíbrio econômico financeiro, é constatado, se houve ou não, é fiscalizado essa questão. A nota técnica foi enviada através de ofício para essa agência, a nota técnica do IBAMA, de 21 de 11 de 2011, dizendo o seguinte, aproveita a oportunidade para reiterar a importância de ser observada a compatibilização dos prazos definidos no leilão de transmissão, com os prazos previstos na legislação ambiental. Tal cronograma é irreal, pois prevê a emissão da LP apenas cinco meses e meio após a emissão do TR. Mesmo que o empreendedor apresentasse o IARIMA imediatamente após o emissão do TR, o IBAMA ainda teria 30 dias para o checklist e 180 dias para análise. O empreendedor foi, de um modo geral, ágil na liberação dos estudos e, nas respostas, às demandas geradas no processo de licenciamento. A superintendência de fiscalização, em juízo de reconsideração, considerou 208 dias de atraso como não imputáveis à recorrente e, consequentemente, então, alterou a multa. Isso foi também objeto de deliberação da diretoria. O despacho recorrido 4582 pontua é de conhecimento geral que o licenciamento ambiental tem sido um obstáculo na aplicação das linhas de transmissão. Ainda continua com cronogramas apertados, sem margens para atrasos ou contingências, prazo inconciliável com o tempo médio para a obtenção da licença, sobrando apenas... Veja bem aqui, senhor diretor, segundo levantamento de associações de classe que monitoram e sinalizam os atrasos, o tempo médio para a obtenção da LP tem sido 17 meses, sobrando apenas 1 a 7 meses para a execução das obras. Tal prazo resultou na contabilização do tempo para a emissão de licença de diversos empreendimentos licitados, sem que houvesse, no entanto, qualquer reconhecimento da ANEL quanto à revisão da receita ofertada na revisão de transmissão. Esse argumento vai muito mais a favor, ele está no despacho recorrido, ele vai muito mais a favor do empreendedor, reconhecendo o erro, a falha do planejamento de se licitar o empreendimento com 21 meses para ser concluído. Se nós pegarmos a resolução do CONAMA, o EIA-RIMA são seis meses prorrogados por mais seis, pra LP e pra LI. Então, só no licenciamento são 24 meses. Então, o empreendedor, antes mesmo de terminar o licenciamento, ele já estaria atrasado, sem tempo nenhum para construir a obra. Isso é infactível, não é factível um cronograma dessa forma. O parecer 815 da Procuradoria Federal, ele acata a orientação do parecer vinculante, aprovado pelo advogado-geral da União, o 03, 2015, da DECO, CGU, AGU. É importante transcrever as segundas considerações aqui deste parecer. A Procuradoria da ANEL entendeu que, doravante, caso tenha-se como constatado o atraso no processo de licenciamento ambiental federal, e comprovado o nexo de causalidade entre o referido atraso e a elevação, é inevitável e imprevisível dos custos de contrato, ou constatado, então, a existência de exigências imprevisíveis no processo de licenciamento ambiental federal, que, conforme a teoria da imprevisão, constituam-se fatos extraordinários que reapactuam o contrato. Será, então, possível que se reconheça a necessidade desse reequilíbrio. E, mais adiante, especialmente ao caso, a Procuradoria afirma o seguinte, há de se recomendar à diretoria da ANEL o conhecimento do recurso interposto pela IEN e o recebimento do pedido complementar como direito de petição, para, no mérito, dar-lhes parcial o provimento com a finalidade de reconhecer a aplicação do referido parecer à hipótese dos autos, condicionada à avaliação técnica das unidades da agência da própria diretoria da ANEL, que ateste o nexo casal entre os 208 dias de atraso das obras de implantação dos empreendimentos vinculados ao contrato de concessão que não foram imputados à IEN ao atraso do processo de licenciamento ambiental imputado à IBAMA. Veja bem, senhores diretores, até esse momento só havia uma nota técnica de 32 páginas da fiscalização, que apontou os 218 dias. Era um direito certo, já, então, a própria Procuradoria já aponta isso, esses indícios, falando dos 208 dias. Caso contrário, nem falava dos dias, dizia que isso fica a cargo da análise técnica. Mas não, já havia uma nota técnica, uma análise técnica muito bem fundamentada de 32 laudas. A recomposição do prazo da concessão também, vale reiterar, está prevista na Lei 13.360, e no artigo 19, parágrafo 1º, é uma lei que já está em vigência e, portanto, conforme o entendimento da Procuradoria, também se aplica aos processos que ainda não foram deliberados definitivamente no âmbito administrativo. Então, a Procuradoria tem entendimento que, se o processo ainda se encontra em grau de recurso, cabe a aplicação imediata desta lei. E também do parecer da CGU, que traz a mesma questão. Aqui, na verdade, é a forma do reequilíbrio financeiro, que será a reposição do prazo, ao final da outorga. A nota técnica 199, elaborada posteriormente ao parecer da Procuradoria, é insucinta e a superficial análise de cinco páginas, dos quais apenas duas entram no mérito do processo, subverte o sistema trifásico do licenciamento ambiental, ao fazer o cálculo global do tempo gasto em todo o licenciamento, mediante transferência de tempo de uma fase, onde houve atraso, para uma fase onde houve adiantamento, suposto adiantamento. Mas uma questão, senhores diretores, que deve ser considerada, é que, no processo, em um contrato de concessão, ele faz lei entre as partes. Lei tem um status hierárquico acima de resolução do CONAMA, de portaria do Ministério, e é específico. Então, se o empreendimento falou em 21 meses, ele estabeleceu ali, está ali na coluna de contrato, por exemplo, isso é a situação de 45 dias, mas o limite, entre aspas, legal, 120. Mas o que vale é o 45. Licência prévia está 75. Como é que pode ser 270? Se houve um planejamento, um contrato de concessão, uma previsibilidade de 21 meses, então se esperava que o prazo é 75 dias. É lei entre as partes, está superior hierárquamente a uma relação genérica que se aplica a casos indistintos, qualquer caso. Mas um caso específico desse, até a portaria de 2011, 421 do MMA, ela traz, sim, os prazos ali específicos, mas para tudo quanto é tipo de licenciamento, senhor diretor, de transmissão, inclusive reparos pequenos, licenciamentos que não precisam, onde aí arrima, licenciamentos mais simplificados, são todos os casos. Mas nesse caso específico, tem um contrato de concessão que disciplinou os prazos. Então, os senhores deveriam fazer contrato de concessão sem disciplinar prazos. Aí, sim, se aplica a 411. Mas quando os senhores estabelecem e dão uma garantia ao agente que o prazo é aquele, os senhores não podem mudar de ideia depois que ele investe, que ele participa do ilhão, que ele se sagra vencedor e aí, então, ele começa a assumir riscos de uma legislação que está inferiormente no patamar de hierarquia. E aqui, a conclusão da nota técnica, eles concluem, contrariamente, fazem essa subversão da fase do sistema trifásico. Veja bem, tem um ALP, ALI, é o sistema trifásico. E tem o prazo também para emitir o termo de referência. Então, são etapas que devem ser contabilizadas individualmente. Não dá para você pegar um porque foi mais rápido no outro, tinha mais prazo, você transfere para o anterior. Isso aí você está subvertendo o sistema trifásico. Aliás, é novidade para o nosso escritório esse tipo de análise. Isso não vinha sendo feito nos processos anteriores, que já há dezenas de precedentes dessa diretoria, onde não se fez esse tipo de conta. Você se atrasou a LP, tantos dias. Atrasou na LI, tantos dias. Soma-se os dois. Agora, se atrasou só a LP e não atrasou a LI, então você vai pegar o que supostamente teria do prazo da LI e transferir para a LP e fazer uma conta disso daí para dizer que está adiantado. Isso não pode, senhor injetor. Isso está subvertendo o sistema trifásico. Não há crédito no licenciamento ambiental. Isso não tem previsão legal. onde o legislador não prevê, não pode simplesmente haver uma interpretação extensiva disso daí. A própria norma da portaria MMA não tem esse dispositivo 421, que deve ser computado de forma global todos os prazos. Não há esse dispositivo. Então, não pode a diretoria interpretar extensivamente. Isso não está na portaria MMA 421, não está no contrato de concessão e não tem nenhuma lei que preveja isso. Então, isso não pode desfavorar o concessionário. Nas conclusões, já para concluir, considerando que todo o contrato se faz lei entre as partes, os prazos definidos no contrato de concessão devem preponderar sobre prazos genéricos definidos, então, na resolução CONAMA 237, 97 ou na portaria MME 421, de 2011. A exposição de motivos para o alto de infração 3, de 2013, de 32 páginas, conclui o seguinte, nesse sentido, dos 298 dias de atraso no licenciamento ambiental, apenas 136 dias não são de responsabilidade da concessionária e devem ser descontados do atraso total do empreendimento. E desses dias, 73 ainda foi adicionado em juiz de reconsideração para chegar nos 218 dias. Ocorre que a ICT diz que o prazo para o termo de referência não era 70 e poucos dias, era 83. Então, você tem que aumentar isso daí. Então, a conta do 136 mais 83 dá 219 dias não imputáveis à recorrente. Isso considerando os prazos da portaria 421. Se formos considerar os prazos do contrato de concessão, nós chegaríamos a 12 meses, senhor diretor. Conclui, por favor. Então, nós pedimos então, nós pedimos que por todo o exposto, requeremos a vossa senhoria que reconsidere os termos do espaço 4582 para conhecer no mérito do aprovimento ao presente pedido de consideração para que seja reconhecido 219 dias de atraso não imputáveis à recorrente, decorrente de excludente de responsabilidade por atraso e seja recomposto o prazo da concessão pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade com o fluxo do artigo 19 da lei 13.360 de 16. Muito obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado por concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica. Ao analisar o caso, a procuradoria opinou no sentido de que é aplicável o parecer 3 de 2015 que foi aprovado pelo excelentíssimo advogado-geral da União e que, em suma, afirmou um entendimento jurídico no sentido de que, uma vez constatado o atraso no processo de licenciamento ambiental que tenha tramitado em órgão federal, poderá haver a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, desde que se demonstre um nexo de causalidade, no caso concreto, entre a mora administrativa e a elevação dos custos de forma inevitável para a execução do contrato. Todavia, no caso específico dos autos, a área técnica atestou a inexistência do referido nexo causal, de modo que não há que se reconhecer a excludente responsabilidade. E, da mesma forma, já está sedimentado na agência o entendimento no sentido de que são distintas as questões avaliadas no processo punitivo das consequências comerciais do atraso, de modo que a exclusão parcial da responsabilidade no âmbito do poder sancionatório da ANEL não afasta necessário e automaticamente as obrigações comerciais estabelecidas no contrato. Então, assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Bem, senhores, se trata de um voto que estava em bloco, então, se os senhores permitirem para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou fazer simplesmente um resumo. Então, primeiro, já é um pedido de reconsideração. Na primeira decisão da diretoria, nós avaliamos o pleito e foi uma decisão unânime no sentido de negá-lo. Nesse tipo de análise de reconsideração, normalmente, a gente tem, por praxe, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, dá uma coerência à decisão, a não ser que hajam fatos novos ou algum fato superviniente, algum novo argumento. No caso concreto, esses argumentos, eles existem no sentido da promulgação da lei 13.360. Poderia ser considerado um fato superviniente para a revisão da decisão. O pleito original da empresa, ela tratava de um equilíbrio econômico-financeiro olhando a RAP. Ela pediu uma recomposição da RAP, equivalente à perda dos dias, que daria alguma coisa em torno de 14,44%. A lei, ela estabelece o reconhecimento disso, dos excludentes de responsabilidades, é no caso de atraso do prazo de outorga, desde que seja reconhecido o excludente de responsabilidade pela ANEL, e que haja o nexo de causalidade, mas determina que esse tipo de equilíbrio é feito através da devolução do prazo. Então, não poderia ser aceito o reajuste da RAP, teria que ser em relação ao prazo. Diante disso, a relatoria solicitou a manifestação da Procuradoria, ela se manifestou no sentido que caberia à análise da lei e à aplicação desse mecanismo, só que alerta a outra questão já pacificada na diretoria de que os processos sancionatórios que tratam de atraso não se confundem e não se presta à produção de provas para os processos de reequilíbrio econômico, então teria que ter uma análise específica. Isso também já está pacificado. Nesse sentido, nós solicitamos uma análise da SCT. E aqui há uma diferença não só metodológica, mas de princípio. A SFE, ela olhou os prazos contratados e a partir daí, olhando o contrato, de fato, eram contratos que, aí um juízo pessoal meu, extremamente exíguos, a gente, inclusive, teve que trabalhar no sentido de renovar isso, mas olhando naqueles prazos, ela entende que não cabe aplicar uma penalidade de um atraso decorrente de um prazo contratado. É um pouco diferente quando se trata de um reequilíbrio contratual, porque, de certa maneira, o que você está olhando agora é se houve culpa ou dano ou responsabilização da União. Então, se o IBAMA pode ser responsabilizado por algo, ele não é parte desse contrato, por um atraso além daquele estabelecido. Então, o argumento que a área técnica usa é que, aqui, para a verificação de atraso da outorga, é o atraso do órgão responsável pelo limite da outorga. E aí são os limites que ele se autoestabelece via portaria e resolução CONAMA. E, nesse caso específico, o IBAMA não excedeu os prazos dele. Então, de modo que não caberia aqui a aplicação do artigo 19 da lei 13.360. Além disso, tem essa análise do nexo de causalidade. A análise do nexo de causalidade permite a soma do atraso e adiantamento, por exemplo, até a LI. Você trata como se fosse um processo prévio à construção. A partir daí, entra a responsabilidade do concessionário. E aí, você pode fazer uma análise nova da LO se ela tiver algum tipo de atraso. No caso concreto, aqui, a LO não é impactante. Tinha até um atraso, mas a gente não considera. E a LI e a LP foi somado e se chegou à conclusão, pela análise da SCT, de que o atraso total para a obtenção da LI, o tempo total transcorrido seria de 641 dias, contados do protocolo de pedido até a data da emissão, e que desses dias, 246 foram de responsabilidade pela IEN, porque esses processos são processos que envolvem também diligências e ações da própria concessionária. E 395 dias seriam de responsabilidade do IBAMA, que é um prazo inferior ao prazo regulamentar de 470. Aí, por conta disso, não se configura o atraso da outorga e não se configura o nexo causalidade. Então, apesar de entender a situação particular e as dificuldades todas, considerar que os prazos sejam exatamente exíguos, eu, de certa maneira, entendo que a decisão da ANEL não é incoerente, ela é coerente. No caso de penalidade, nós não aplicamos. Agora, no caso de reconhecer um reequilíbrio contratual, não houve o atraso efetivo do IBAMA. Então, de certa maneira, as responsabilidades são divididas, não é exatamente simétrico e, nesse caso, não cabe a revisão do contrato. Então, com apoio nessa fundamentação no que consta o processo 48500-006908-2013, de 45, voto por conhecido o pedido de consideração interposto pela Interligação Elétrica Norte-Nordeste, S.A., em fácil despacho 4.582, para no mérito negar de provimento. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecido o pedido de consideração interposto pela Interligação Elétrica Norte-Nordeste, e N, em fácil despacho 4.582, de 25 de novembro de 2014, para no mérito negar de provimento. Próximo item. Verão, pequena alteração na ordem anunciada no início da manhã, de forma que chamarei agora o item de número 1 e depois retornaremos à sequência previamente estabelecida. Então... Tem como prosseguir o próximo? Porque eu vou fazer a sustentação oral do 22, que já estava na hora. Impossível? Não, não dá. Tá.